E aí galera, na nova atualização do Honor of Kings, vazou um novo herói bem interessante que pode estar chegando aqui pro nosso servidor. Sim, o novo herói ao pode estar chegando pro nosso servidor. No vídeo de hoje eu vou te mostrar caso você não viu como que é esse herói e muito mais. Eu sou o Vitor do Canal Utilizando e bora lá pra mais um vídeo. Ó, estou aqui no patch da nova atualização, caso você não tenha visto a nova atualização, tá aí no card acima, beleza? Mas aqui ó, a gente tem essas imagenzinhas aqui do novo minimap que a gente tem no Honor of Kings. E aqui, além de aparecer o Baichi, que é um outro herói que eu já comentei aqui no canal, caso você não viu, também me deixa aí no card acima. Tem o Yao, um herói que nunca foi comentado aqui, nunca foi mostrado, nunca foi passado nenhum tipo de imagem dele. Então, a gente já sabe que no servidor que eles tem lá de teste, de atualização, não que a gente tenha acesso, mas do desenvolvimento, a gente tem esse herói já sendo trabalhado pra vir pro nosso servidor, ok? É um herói muito interessante. É da mesma região do Simaí, tá? Então, caso for vir o Simaí, é grande chances desse herói vir, tá? É herói relacionado com o Simaí, com o Príncipe de Lanling, tá? Com a Xixi, com esses heróis assim. Então, a de Xixi, né? Com esses heróis assim. Então, é um herói bem interessante, tá? Pra quem jogava Arena of Valor, esse herói é o Ian, ok? Caso você não conheça o visual, vou mostrar pra vocês como que é o visual desse herói aqui no servidor chinês do Honor of Kings, ó. Eu tô com o servidor chinês aqui aberto pra vocês. E vou mostrar pra vocês como que é o visual deste belo herói, tá? Ele é bem interessante mesmo. Bem, bem, bem interessantezinho mesmo o Yao. Está aqui. E caso você for vir a pesquisar sobre Yao no Google e tal, vai aparecer, não ele, mas sim a Yária. Porque a Yária é o Yao. Ele é o Dongfang Yao, ok? Vai ser meio complicado achá-lo porque ele não tem nenhum nome certeiro traduzido para a gente, tá? Vindo do chinês. A gente não sabe se ele realmente vai chamar Yao. A gente denominou Yao, a gente fala a galera daqui, por causa que na tradução fica Yao. Mas a gente não tem certeza que será esse nome caso ele for vir. E quando ele for vir, eu acho que não vai ser exatamente este nome, tá? Mas ele é bem estiloso e bem legal. Começou com ele aqui no servidor chinês pra gente testar ele, tá? É um guerreirão bem interessante. É usado na jungle, tá? Dá pra ser usado na top lane também. Mecanicamente ele é um pouco mais complicado. Ele fica invulnerável, ele tem controle, ele tem muita mobilidade, tá? É um herói que tem um engage muito bom e é forte. O Yao é mais fraco do que o Yan, tá? O Yao é mais fraco que o Yan. Vocês estão vendo que a gente tem aquela bola que tá perto de mim e uma bola que tá longe? Lá ele. Vocês estão percebendo isso? Então, isso vai ser bem interessante pra gente usar. Primeiramente, a gente tem a primeira habilidade dele, que ele dá um dano em área, interessante, ok? Também que eu tô acumulando stack, quando ele acumula três stacks, ele upa as habilidades. Mas primeiro, vamos mostrar as habilidades dele, sim, tá upado. Aí ele tem a segunda habilidade, que é o engage pra direção que você tá mirando, tá? Ele dá uma engajada e dá dano, literalmente, ó. Mais uma vez, pra vocês verem. Ok? Aí, a ultimate dele, ele dá um dash pra trás, pra posição que tá. Ele dá esse dash pra posição que tá a bolinha, tá? Ó, se a bolinha tá pra lá, ele dá pra lá. Se a bolinha tá pra cá, ele dá pra cá. Tá ligado? É sempre no contrário, ó. Pum! Tá ligado? É bem... É um pouco complicadinho de se usar, mas depois você entende. E quando ele vai pra essa posição, ele dá dano, tá? Ele dá um danozinho. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu destacar aqui. Deixa eu destacar aqui. Um, dois, três. Aí, a primeira habilidade dele melhorada, ele dá um dano a mais. Um, dois, três. A segunda, aqui ele dá o engage dele com controle, tá vendo? Ele dá um stunzinho, ó. Tum, mais uma vez, pra vocês verem. E a ultimate dele melhorada é muito da hora, velho. Ele dá um danozão, tá ligado? Aí, Nutsu, que herói bobo. Parece ser bobo, mas é uma hora que tem um cooldown muito baixo. Então, pensa o cara que vai ficar toda hora assim. Só estará ligando pra lá, estará ligando pra cá, estará ligando pra lá, estará ligando pra cá, estará ligando pra cá, estará ligando pra lá, estará ligando pra cá. É uma linha interessante. E eu falando assim, não fica muito bem explicado. Então, agora, eu vou usar o site que eu achei aqui, que eu sempre vou querer usar nos nossos vídeos, tá? É de novos heróis, assim. E antes de mostrar o site que eu lembrar, não tem data pra vir esse herói. Ele só foi vazado, o moçado, você sabe aquela. Ele está com o herói ali, pra gente ver como é essa nossa reação e tal, tá? Não é certeza que o herói vai vir por agora, mas eu imagino que a próxima região que vai ser investida vai ser a dele. Isso, tá? É grande chance dessa próxima região ser a dele. Então, tem grande chance de ele vir primeiro do que aqueles outros que já foram vazados. É foda, é foda. Mas, ó, tô com esse sitezinho aqui. Como eu mostro as habilidades dele? Ele tem a primeira habilidade dele, que é o Star Gift. A habilidade atinge duas unidades inimiga, restaurando 2% da sua, da sua saúde máxima. E quando está Power Fuji, o Yaw pode ganhar uma habilidade de impulso pelos próximos 3 segundos, tá? Bem interessante, hein? Bem, bem, bem interessante, tá? Que será liberada para melhorar o próximo ataque geral e causar um dano físico adicional de 7,70 mais 20% de dano físico. Bem interessante, se não me engano, isso aqui é a passiva. É a passiva dele, né? É a passiva dele. Isso aqui é a passiva dele, que é Star Gift. Então, a passiva dele, que é essa daqui, ó. Quando ele dá os stacks, né? Quando ele dá esses stackinhos aqui de bater, ó. Entendeu? Que ele vai bater com as habilidades, ó. Batendo com a habilidade. Quando está com essa barra vermelha, com essa barra aí brilhando, ele ganha, restaura 2% dessa saúde máxima e ganha um impulso pelos próximos 3 segundos. Então, ele dá mais dano físico adicional. Algo interessante, tá? Bastante interessante. Aí a gente tem aqui a segunda habilidade, que é o corte de ar dividido, tá? Que o Yao rapidamente tirou sua lâmina e causa certo dano físico, tá? Aos inimigos. Aí a gente tem o valor de resfriamento da estrela. Bom, você rapidamente ir para a esquerda. Aquele engagezão que ele dá, né? Aqui, ó. É aquele engagezão que ele dá quando ele vai pra frente com a segunda habilidade. Esse daqui, tá ligado? Ó, esse daqui. E quando ele tá estacado, ele dá dano adicional, ganha... Vai estar estacado com a passiva, né? Ele ganha dano adicional, é... Restauração de HP e o terceiro acerto, ou o segundo acerto, se eu não me engano, dá um controlinho em ambas, em qualquer uma das três habilidades, tá? Essa é a passiva dele. Ok? Ok? Mas voltando aqui pra falar da terceira habilidade. Aí, da segunda habilidade, ele move rapidamente para a esquerda, causando um certo dano. Tem 50% de dano físico e 50% de desaceleração para inimigos. Então, isso aqui dá controle quando tá estacado. Dá... Então, ó. A habilidade normal dele, básica, já dá bônus de dano físico, 50% e dá 50% de desaceleração. Quando ele tá estacado, soma com isso aqui. Ele ganha 2% de vida e ainda ele pode ganhar uma habilidade de impulso por os 3 segundos, que quando ele tá estacado, e com isso ele dá mais dano físico e tem 20% de bônus físico. Então, pensa o tanto de dano que esse aqui deve dar. Velho, é loucura, tá? Aí, ele tem sua ultimate, que o Yao libera os seus poderes e retorna para onde estava há 2 segundos atrás, tá? Não pode mover mais de 600 de distância. Aquela bolinha que fica mostra onde que ele tava, tá? Aí, limpa a estrela. Deve ser alguma coisa de limpar, tá? E dá certo o dano. E dá dano de feitiço aos inimigos em seu caminho. E a finalização do passivo, que é 40% do dano casado por Yao, será convertido em chip estelar. Estelar. Que será resolvido em 2 segundos. Não entendi muito bem essa parte, que a tradução não ficou tão clara assim. Mas, deu pra entender. Aqui tá falando pra gente usar com flash ou com executar. Tá falando que os melhores parceiros dele são o Guigzi e o Libai. Libai? É. Libai? Ou o feio? Libai. Libai. É... Aqui tá falando que são os heróis que... Que Supreme... Que são melhores contra ele. Tá? E os heróis que eles são melhores jogar contra. Ok? Ok? Aqui, aqui. Aqui tá mostrando algumas buildzinhas pra eles e tal. Bem interessante o site aqui. Se vocês quiserem, eu vou deixar esse site aqui no comentário fixado. E aqui eu mostro algumas esquinas que ele tem, tá? Se vocês quiserem ver, ó. Algumas esquinas que o Yaozão tem. Mas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sempre que eu não tiver esses heróis vazados aqui, eu não só vou mostrar o vazamento e falar sobre o herói. Quero já mostrar tudo sobre o herói, que aí você já conhece o herói, já fica mais interessado pelo herói. Se você gostou desse novo formato que eu trouxe nesse vídeo aqui, comente aqui nos comentários. Fale alguma coisa. Ah, Nute, eu quero assim. Ah, Nute, eu gostei. Eu não gostei, eu quero mais da forma antiga, que era mais rápido. Eu quero mudar um pouco esse tipo de vídeo, mas eu quero trazer mais intuitivo e mais informativo pra vocês. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Espero no meu canal de lives. Lembrando que hoje tem live aqui jogando a nova season do One of Kings do Brasil, tá? Te espero aqui no meu canal no período da tarde. É isso aí. Valeu, foi. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.